Seja mais um bravo aqui no canal, deixa o seu like, comenta, compartilha Vamos estar iniciando mais um bravo aqui no canal Tamo com um scanner top qualificado de linha aqui, ó Bichinho, ó, a skin tá top qualificada, vamos estar iniciando o vídeo Bichinho tá top qualificado, o bichinho tá, ó Ó o águia, ó o águia, ó o águia, ó o águia Vamos lá, tá iniciando o vídeo Vou chamar na buzininha antes A buzininha top, hein, gostaram? Gostaram da skin, tá lá na, achei essa skin lá no Google Vamos estar iniciando o vídeo aqui, tamo com um scanner top qualificado de linha Bichinho tá nervo Tá tendo a turbina, ó Ó a penta Nossa papai, eu apaixonei pelo filme Tampo com carga para Salvador Bahia, terra do baiano São o teacher do bicho, do bruto Voltam rapaziada, que eu vou fazer rapidão aqui O portamento do dia vai subir noitinho, né? O bruto O águia É o Scania 113 Mas o canal é o águia Nossa papai, é que eu botei o LED por dentro Merece 10 likes Merece 10 likes Merece 10 10k na verdade, merece O bicho tá bruto Hoje amanhã eu trago uma live aqui desse jogo aqui, World Strike Drive Simulator Hoje eu trago uma live dele amanhã Nós vamos estar dancendo a serra do Rio Preto lá Que é Lauro Miller lá Tem que ser motorista propícia lá Eiew Rھیão O bicho noé Poxone Apostó noé Vára por conta da ilícita Uma E Então pessoal passou Mendo A gente não tá bruta, tá top qualificado, top bruta, ó, o VLED por Drento, ó, é, e aí e aí Vamos parar aqui agora Sou um realista Um braço realista O escapamento é igual do município Agora o caminhão é o município Vamos lá, só vamos Também eu consigo fazer uma live hoje Pra que drive assim no later Eu acho que consigo fazer amanhã Mas se eu não conseguir A live vai ser Lá por 3 horas da tarde Ou quando não chegamos pro município Daí eu faço Ai Esse é doido hein Eu não gosto de rir de noite Nesse vídeo Eu acho que tudo é perigoso Eu acho que esse caminho é parisiano Eu acho que é isso Porque faz tempo que eu não jogo o World Street Eu acho que é isso Tehu Lá que ha肉 Tá da Curita E Earo Escapamento É Ele é o Águia É o Scania Scania 113 113 Cop chips Ah, não, tá de olho com a minha cara esse volante, tá, hoje, bugado, hein. Cargando fisca. A torta faia. Também nós estamos com carga bitrem granel. O paiano. O paiano. O paiano. O paiano. O paiano. O paiano. Comecei com outro piso. Rap chequei. Voltamos palestran. Vamos continuar, rap. E o cara tudo ai, eu só dei o vídeo tudo ai Olha já não, vocês viram no meu primeiro vídeo do canal que era gratuito Eu fiquei fazendo blá 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 Não, vocês viram no meu primeiro vídeo que eu fiquei fazendo isso Mas agora rapaziada, eu adorei, vou dormir Não rapaziada Eu não tava impressionado Acho que nós vamos passar por Arizona Vamos passar por Arizona É uma cidade blá 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 Vou desculpar isso no meu primeiro Vamos lá Voltamos rapaziada Vamos estar dando a continuar o vídeo Ai, ai, meu Deus do céu, isso eu vou dar para o chão. Eu vou estar ensinando esse vídeo por aqui, deixe o like, comenta, compartilha, e não, 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 merece o like, merece o seu like, esse caminhão é bruto, por isso que eu gosto de jogar com Scania, esse é Scania Roda Preta bruto, o bicho é bruto, boa senhora rapaziada, esse caminhão não aguento ficar deitado, hein, não aguento, só que ele ia tombar, mas não tombou, merece o like, vou dar um rezinho, tá dando aquela rezinha, eu só vou no jogo aqui, tá bugado esse jogo aqui, vai meu filho, salvou, salvou já, salvou, rapaziada, eu vou estar ensinando esse vídeo por aqui, estou ficando por aqui, deixe o like, comenta, compartilha, merece o like, fui, até o próximo vídeo, fiquem com Deus, fui, tchau.